Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, João Gilberto, não é só um filme simplesmente da Gal Costa. É lógico, ela é a protagonista, conta a história dela, mas é muito mais sobre a história do movimento e principalmente das pessoas que envolveram o tropicalismo e mudaram a música brasileira de uma forma que a gente nunca imaginaria. O filme Meu Nome é Gal estreou essas semanas, eu finalmente consegui assistir e hoje, como amante da MPB, eu vim falar um pouquinho pra vocês, mas logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola. Vim aqui hoje pra falar sobre o filme Meu Nome é Gal, o filme da Gal Costa, que infelizmente faleceu ano passado, nos deixou e é conhecida como a maior voz da música brasileira que já existiu. E esse título não foi dado por ela mesma, e sim pelos outros, inclusive os personagens que a gente vê ali no filme, tá? Vivida pela Sophie Charlotte, a gente consegue ver um pouco da história da Gal Costa em meio à ditadura militar e como ela teve que se posicionar diante de todos aqueles problemas e desafios que estavam acontecendo no nosso país. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho e sem spoiler também do filme, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Esse vídeo é mais um vídeo sobre um filme que não faz realmente parte da cultura pop, né? Já fiz alguns vídeos de filmes ali que não fazem parte de blockbusters gigantes, como por exemplo Marvel e DC, né? Fiz o Ninguém Vai Te Salvar, fiz o Resistência. Tô fazendo aqui filmes em geral, né? Filmes em cinema, principalmente agora esse filme nacional, que é muito importante pra gente, né? Que é muito importante pra gente entender um pouquinho sobre a nossa cultura e sobre a música popular brasileira. Lembrando que eu também fiz uma cirurgia no dente, é por isso que eu tô falando meio assim, tá gente? Então me perdoem pelo jeito que eu tô falando, lembrando disso, né? Então pra que a gente continue fazendo esse trabalho legal, esse trabalho gostoso aqui de conversar com vocês sobre filmes, sobre séries, sobre quadrinhos, sobre livros, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se inscreve aqui, aperte esse botão que você já tá inscrito, ajuda a gente a conseguir chegar a mais inscritos. A gente tá com a meta aí de chegar a 2 mil inscritos e a gente conta com você. Lembrando também que esse fim de semana nós estaremos no GeekFest, dia 28 e 29, né? Estaremos no GeekFest, no evento de cultura nerd aqui da região do interior de São Paulo, o maior evento de cultura nerd dessa região, tá? E a gente vai tá fazendo muita coisa bacana lá, a gente vai fazer transmissões ao vivo. Então se você não é da região e quer assistir um pouquinho do GeekFest, é só sintonizar aí com a gente nesses horários ali das 10 às 6, tá? Que a gente vai tá ao vivo tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como no TikTok, beleza? Então aproveita e segue a gente. Se você é da região, por favor, vai lá dar uma visitinha pra gente no nosso stand, vai ser lá na FATEC, beleza? Bom, já feito o Jabá, vamos falar um pouquinho sobre o filme Meu Nome é Gal. Eu fui assistir, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Ontem tá difícil ser influencer, tá difícil ser produtor de conteúdo dessa semana aqui na minha casa. Porque, ó, eu já tô com esse problema aqui, né, na boca, que eu tô num pós-operatório ali, tirei dois sisos, minha boca não tá abrindo completamente, tá bem difícil de falar, não tô com sensibilidade aqui, tô fazendo, assim, vídeos bem na marra ali, né, então já tá bem complicado, até de comer tá complicado, né? E aí, ontem acabou a energia, trocaram um poste aqui na frente, aqui de casa, acabou a energia, tiraram energia e eu tô sem internet também, tá? Nesse momento que eu tô gravando agora, tô gravando nessa manhã de quinta, tô sem internet, não sei como vou subir esse vídeo hoje, mas, enfim, vai dar tudo certo, entendeu? E, cara, tá complicado. E aí eu cheguei numa quarta-feira à noite e eu falei assim, cara, o que que eu vou ficar fazendo aqui em casa sem internet, sem luz, sem nada, não dá nem pra ler, entendeu? Eu falei, eu vou sair de casa. E aí eu fui ver que o filme da Gal saía ontem de cartaz, né? Fui lá no Circuito de Cinemas pra falar nisso, se você é de Presidente Prudente, vai lá, porque tem muito filme alternativo, muito filme bom, inclusive o meu nome é Gal, que é muito legal. E, até rimou, né? E aí eu fui assistir, era o último dia da última sessão, tá ligado? Eu falei assim, mano, eu preciso assistir. Fui lá, assim, comprei na hora o ingresso, a sessão tava bem vazia, assim. Infelizmente, Cinema Nacional não tá chamando tantas pessoas, mas devia, porque esse filme é maravilhoso. Eu tive uma experiência muito boa e que tentei arrastar meus pais ali, mas eles não quiseram ir. E depois eu cheguei, eu falei assim, gente, viu? Vocês perderam, entendeu? Todo mundo pagava meia ontem. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Ah, eu vou assistir quando sair no streaming. Gente, foi uma experiência digna de cinema e uma homenagem digna de cinema. Mas se a gente quiser apoiar a nossa cultura, né, o nosso cinema nacional, a gente tem que ir no cinema assistir cinema nacional também, entendeu? Ah, eu não gosto de cinema nacional. Não é possível. Cinema nacional é muito abrangente pra você. Não é só comédia, né, aquelas comédias do Leandro Rassum. Se você não curte, né, tem outros lugares, tem outras coisas pra você poder assistir, entendeu? Como, por exemplo, O Meu Nome é Gal. Tem bastante filmes ali sobre artistas. Vai ter o filme do Mussum também, com Ailton Graça, nesse mês. Não sei se já estreou, mas se já tiver estreado, eu já vou assistir também. Então, a gente precisa dar essa valorizada no cinema nacional. E eu acho que isso é muito importante pra gente não perder a nossa essência. Assistir as coisas americanas, blockbuster, é muito bacana. Gosto muito, né? Adoro Marvel, adoro DC. Porém, a gente precisa dar uma atenção pra esses filmes que também podem ser experiências muito boas. Assim como a gente dá atenção pros filmes mais cult, né, do Martin Scorsese, do Coppola, entendeu? Do Christopher Nolan, como foi a questão do Oppenheimer. Acho que aqui no Brasil a gente precisa dar essa chance também pro cinema nacional. E não só ficar torcendo o nariz pra tudo que é lançado. Lógico, tem coisas que às vezes a gente não vai gostar. Mas eu duvido que a gente precisa, mas eu acho que a gente primeiro precisa experimentar, né? E apoiar principalmente o cinema nacional. E pra depois a gente ver se gostou ou não. E assim, o filme, cara, ele é lindo. Ele é lindo. Como uma homenagem pra Gal Costa. É uma coisa linda. É uma coisa muito interessante. Você saber como é que foi o começo de início de carreira dela. Saber que ela era uma pessoa completamente diferente do que a gente conhecia. Ela era travadona, entendeu? Ela teve todos os desafios pra se romper ali. Pra se soltar como Gal Costa. E se tornar a voz mais incrível. A voz mais linda do Brasil, né? E isso não sou eu quem falo. Nem ela mesma. É João Gilberto. Que era referência pra Gilberto Gil, Caetano Veloso. Pra galera daquela época. Entendeu? Então você tem todas essas figuras ali muito bem colocadas. O elenco pra mim é perfeito. Perfeito, perfeito, beleza? O cara que faz o Caetano, ele é a cara do Caetano Veloso. Ele é um ator baiano, eu acho. Ele é a cara do Caetano Veloso. É maravilhoso. A escolha do elenco é perfeita. E, lógico, Sophie Charlotte, linda, maravilhosa, perfeita. É incrível. Que, inclusive, vai estar no novo filme do Michael Feisbender, né? The Killer, internacionalmente aí. Ela tá muito bem no papel. Ela faz a Gal Costa, ela interpreta, entendeu? De um jeito que é a Gal. Que faz jus a quem a Gal era, entendeu? O que você vê nas gravações, nos vídeos. E, principalmente, muitas gravações que mostram ali no filme, né? No final, principalmente, é uma homenagem muito linda, cheia de gravações da Gal Costa. Eu acho muito, muito bem o trabalho que a Sophie Charlotte fez. Trabalho de corpo, trabalho de interpretação, entendeu? É muito, muito bom. E a caracterização de todo mundo é muito boa também, né? Da época, dos anos 70 ali, que tá começando ali o tropicalismo. Que eles estão ali enfrentando a ditadura militar, entendeu? Que traz todo o clímax do filme, né? A hora que o Gil e o Caetano são presos e depois são exilados ali. Então, você traz, principalmente, esse contexto histórico que é importante a gente saber. Pra que não se repita, né? E quase se repetiu, né? Lembrando do que aconteceu no começo do ano, quase se repetiu. E é por isso que é sempre importante a gente assistir esse tipo de filme. Que falam dessa época pra gente sempre lembrar. Pra novas gerações também poderem descobrir, né? Então, se você aí é da minha geração, é da minha idade e não assistiu. Porque não sabe quem é Gal Costa, vá, vá conhecer, tá? Teve uma crítica que eu vi que falavam que não apresenta para fãs novos. Gente, é uma homenagem a Gal Costa. É uma homenagem a fãs que conhecem, que amam. Ele fala que não introduz, o filme não introduz novos fãs. Mas o novo fã vai ser introduzido através da música. Vai ser introduzido através da música dela. De ouvir a música dela, de conhecer e depois conhecer a história. Porque essa é a história dela. Conta toda a história de quando ela chegou. E até, quando chegou a São Paulo, né? Até poder, até o show dela é Gal Fatal. Que conta ali a trajetória dela durante a ditadura militar ali. Inclusive a trajetória do Caetano e do Gil também. Da Bethânia. A Bethânia sempre sendo uma pessoa um pouco mais à margem ali. Sempre aparecendo bem pouquinho. E acho que até quem interpreta é a diretora do filme. Tem dois diretores. A direção não tem muito segredo. É um filme bem bacana. Ele oscila muito entre gravações e filmagem mesmo. Do gravações que os personagens fazem. No estilo da época ali. Meio quadradão ali. E o filme em si, né? As filmagens feitas em si mesmo. E cara, é muito bem caracterizado. Tudo muito bonito, entendeu? As músicas maravilhosas. A Charlotte canta muito, muito bem. Tá lógico. Não é a voz da Gal Costa. Algumas vezes eles até colocam ela meio que fazendo um playback com a Gal Costa, né? Pra homenagear a artista em si. Mas muitas vezes a Sophie Charlotte que tá cantando. E ela canta muito, muito bem. Vídeo que ela fez a abertura do Todas as Flores e do Os Dias Eram Assim, né? Ela cantou as duas aberturas das novelas que ela participou. Que é muito importante a gente saber também, né? Então a escolha foi certeira da Sophie Charlotte ali. Na verdade de todos. E todos estão muito bem, né? O Gil com aquela energia que só ele tem, entendeu? Você vê a influência dele naqueles personagens. Eu acho muito, muito bacana, né? E assim, é um filme que você... Infelizmente acho que já saiu de cartaz. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho ali pra rever, né? Mas assistam quando ele sai em streaming. Assistam porque é importante. Assistam porque é muito bom, né? De você poder conhecer um pouco mais da história. Saber como esses caras levavam a sério a música, entendeu? Saber como esses caras usaram a música pra poder passar a sua mensagem. Pra poder lutar contra uma injustiça que tava sendo instaurada ali na época da ditadura militar. E como eles entendiam o lugar deles no mundo. Como eles entendiam o lugar deles e a responsabilidade deles como artistas. Principalmente a Gal, quando o Gil e o Caetano foram exilados. Ela entendeu que só ela sobrou ali. E ela precisava ser a voz que iria fazer protesto. Que iria fazer resistência. E isso é um negócio que o filme, ele coloca muito bem. Não tem muito segredo de direção. Mas ele tem um roteiro muito bonito. Muito bem feito. Cenas muito bonitas. Muito emblemáticas ali. E traçam a transformação da Gal Costa. Da gracinha, né? Até a Gal Costa, que a gente conhece. Até a transformação do nome dela, quando eles estavam criando a marca ali. É muito interessante. Então vale muito a pena. Vá assistir. E o final, ele é uma homenagem muito bonita. Infelizmente a Gal não conseguiu. Faz há seis anos, segundo o meu pai, que ele me passou essa informação. Quando eu terminei o filme, eu já queria chegar pra conversar com ele. Porque meu pai é muito ligado em música. Ele ainda não assistiu. Queria ter levado os dois pra poder assistir. Meu pai e minha mãe. Mas eles não foram, né? Mas enfim. Eu acho, assim, que esse filme tava sendo feito há seis anos. E infelizmente a Gal não conseguiu assistir o trabalho final. E acho que, de onde ela estiver, ela tá feliz com o trabalho que foi feito. Então, meu nome é Gal. Com certeza ficou como uma das melhores coisas que eu assisti no cinema em 2022. Ou 2023, né? E vale muito a pena. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, sobre esse tipo de filme, né? E principalmente sobre música. Tá com saudade do Coffee Music? Deixa aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima Nerds. Fui!